Se você suspeitasse que seus pais estão escondendo um segredo macabro, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Peter tentando desvendar os mistérios de sua casa, que eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o que mora nas paredes em Kobe Web. Esse garoto nem imagina o que seus pais estão escondendo dele. Durante a madrugada, Peter, um garotinho de apenas 8 anos, acorda ouvindo sons de batidas e arranhões vindo de sua parede. Imediatamente ele corre até o interruptor do quarto e acende a luz, mas os barulhos continuam. Então ele olha pela sua janela procurando a origem do barulho, mas tudo parece calmo. E aí Peter toma a decisão de bater na parede, para ver se o que quer que estivesse do outro lado conseguiu ouvi-lo, mas eles se assustam ser respondido com batidas iguais. Com medo ele corre até o quarto de seus pais, acordando Carol e Mark. Sua mãe vai até o quarto dele para ouvir se realmente tinha uns sons vindos da parede, mas não escuta absolutamente nada. E aí ela pensa que isso era só a imaginação do filho. No dia seguinte, Peter vai pegar o ônibus para ir à escola e vemos que ele sofria bullying de um grupo de crianças, mas o pior deles era Brian, que viveu ameaçando bater no menino durante o recreio. Durante a aula, o diretor apresenta às crianças a sua nova professora, a senhorita Devine, que irá substituir seu antigo professor por um certo tempo. E enquanto ela se apresentava, Brian chama a atenção de Peter, reforçando que iria machucá-lo durante o recreio. Por causa disso, o pequenino acaba escolhendo ficar na sala de aula, assustando Devine que não esperava ver o jovem ali. Ela tenta entender o motivo de Peter não querer ir para o recreio, mas o menino não parece ser muito de conversar. Até que ele vê uma aranha em sua mesa e quase tem um ataque de pânico. Porém, a professora ajuda o menino a capturar o aracnídeo e levá-lo para fora da classe, ganhando um pouco mais de sua confiança. Ao arontecer, Peter pergunta a sua família do que ele iria se fantasiar no Halloween, pois ele queria muito pedir doces. Só que seus pais não parecem gostar nem um pouco dessa ideia, e na tentativa de convencer o filho a ficar em casa, Mark conta que há alguns anos, uma garotinha que morava na casa abandonada no final da rua, simplesmente desapareceu durante o Halloween, e até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com ela. E aí sua mãe interrompe Mark, dizendo que isso foi um evento traumático, que muitos do bairro não gostavam de lembrar, incluindo ela. Mas isso deixa o menino meio assustado, porém sua mãe lhe promete que nunca deixariam algo assim acontecer com ele. Bom, Peter deveria tentar falar com alguém sobre o bullying que estava sofrendo, como um professor, seus pais ou a própria Devine, que parece ser bem receptiva e com certeza iria ajudá-la a resolver tudo da melhor forma possível. Além disso, adultos sempre devem ficar atentos a sinais de que uma criança está sofrendo bullying, como as mudanças comportamentais mais comuns. Geralmente uma criança que sofre esse tipo de coisa se torna muito mais retraída, e tem dificuldades de socializar com outras crianças, e apresentam hematomas pelo corpo, esses sinais podem ser notados facilmente em Peter, e é difícil de acreditar que Devine não notou isso no mesmo segundo que começou a conversar com ele. Quanto aos pais do garoto, eu sei que Peter já é grandinho para essas coisas, mas qualquer tipo de ajuda é válida, e na tentativa de saber se o menino estava falando a verdade, eles poderiam colocar uma babá eletrônica no quarto dele para captar os sons que vinham de lá. E me impressiona que Mark e Carol não tenham pensado nisso antes, já que aparentemente eles são bem superprotetores, o que é também algo a se preocupar. Afinal, quando um pai é muito superprotetor, isso gera muito mais problemas na vida da criança do que lhe ajudam, já que elas perdem a capacidade de tomar decisões por conta própria, ficam com a autoestima baixa e não desenvolvem a resiliência, que é a capacidade de passar por algum problema e superá-lo. Provavelmente por isso, Peter nunca falou com ninguém sobre o bullying, e muito menos tentou resolver o problema. Ao anoitecer, Peter ficou um pouco paranoico com o lance da parede, e colocou uma lanterna para iluminá-la e ficar de olho caso algo aconteça, só que o menino acaba pegando no sono e não percebe algo se movendo por trás da parede, até que ele acorda com a voz de uma menina chamando seu nome e pedindo para que ele não conte aos seus pais, porém o garoto fica com medo e começa a gritar, chamando a atenção de Mark que vai até lá ver o que estava acontecendo. Ele também tentou ouvir algo vindo da parede, só que ele não escuta nada, então o cara fala para Peter que poderiam ser ratos andando pela parede, mas que tinha coisa certa para dar um jeito nisso, e aí quando amanhece ele leva seu filho até o galpão e pega um pouco de veneno de rato, porém quando Peter segura o veneno ele diz que tinha cheiro de canela, só que seu pai fala que nem tudo é o que parece, deixando o menino confuso. Em seguida eles espalham o veneno na casa, mas Peter não fica nada feliz em saber que estavam matando os bichinhos, porém seu pai diz que às vezes para proteger sua família é necessário tomar decisões difíceis, em outro dia durante a aula a professora pede que todos façam desenhos para o halloween, mas fica preocupada ao ver Peter desenhando ele mesmo pedindo socorro em seu quarto, com medo de que ele estivesse passando por dificuldades a mulher vai até a casa do garoto e bate na porta sendo atendida por Carol, que trata Divine com uma certa hostilidade, dizendo que já foi professora e que geralmente os tutores não faziam visitas as crianças. A professora pergunta se Peter estava bem e mostra o desenho para Carol que parece ficar nervosa e apenas diz que seu filho estava bem, agradecendo a preocupação da moça e fechando a porta em sua cara. Logo depois ela vai até o quarto de Peter perguntar do porquê ele estava desenhando aquelas coisas e pedindo socorro a estranhos, mas o pequeno apenas fala que não era ele e sim ela, porém sua mãe ignora, dizendo que o menino tem uma grande imaginação, só que isso poderia colocá-lo em problemas algum dia. Bom, aparentemente temos uma espécie de fantasma tentando avisar o garoto de que sua família não é bem o que parece, até aqui já deu para perceber que eles são extremamente esquisitos, e Mark aparenta fazer toda a força possível para parecer um vilão. Quanto ao desenho, antes de ter confrontado diretamente os pais, Divine deveria ter conversado com Peter e levado o desenho na direção para ser analisado, assim ela conseguiria convocar uma reunião com eles e talvez chamar o conselho tutelar para ajudar ainda mais a investigação, além de pedir que os pais fugissem da conversa, isso porque um confronto direto e sem provas apenas iria resultar em uma discussão que não levaria para lugar nenhum, assim como acabou de acontecer. Fora que isso deixaria eles ainda mais espertos, dificultando ainda mais para as autoridades investigarem eles. Os pais do garoto também poderiam levá-lo no psiquiatra, já que talvez ele possa estar tendo algum distúrbio como paralisia do sono ou crise de pânico. Quando a noite cai, Peter ouve a voz de uma garotinha novamente, pedindo que ele não tenha medo, pois ela só queria conversar, já que sentia que assim como ela, o garoto precisava de um amigo, mas que se não quisesse sua companhia, ela iria embora. Porém, Peter aceita conversar com o tinhoso e vira seu amigo. Na manhã seguinte, durante a aula, a professora pede que os alunos pintem suas abóboras de Halloween e vai até Peter percebendo que ele tem um grande dom para a arte e dizendo que aquela abóbora era sua preferida. O problema é que Brian escuta isso e fica com inveja, então durante um intervalo ele ataca o garoto destruindo completamente sua abóbora na frente de outras crianças e deixando Peter muito triste. Durante a noite, enquanto ele chorava, o fantasma volta perguntando o que tinha acontecido, e depois que ouve a história do garoto, o espírito conta que passou por algo assim antigamente. Mas que Peter poderia se defender mostrando a Brian que ele não tem mais medo, fazendo Brian ter medo dele, assim como eu tenho medo de pessoas que veem um vídeo, mas não deixam o like. E deixem um like galera, isso ajuda muito o canal. No próximo dia de aula, aparentemente alguém dedurou Brian para sua mãe, que fez o garoto trazer uma nova abóbora para Peter e pedir desculpas, mas o menino estava com tanta raiva que isso não foi o suficiente. Então durante o recreio ele segue Brian e o empurra da escada, fazendo o menino se ferir gravemente. Com isso, sua mãe é chamada para a escola e Peter é expulso do colégio, só que o problema mesmo começa quando eles chegam em casa e contam o que aconteceu a Mark, que fica completamente surtado, dizendo que sua família nunca resolve nada com violência. Porém, para piorar a situação, Carol acha que esse é um ótimo momento para contar ao seu marido sobre o desenho do seu filho, dizendo que ele ouviu alguém pedindo socorro e que isso não era possível. Nesse momento, Mark surta completamente, gritando com seu filho sobre nada daquilo ser real e dizendo que ele estava de castigo, Carol implora para Mark se acalmar, mas ele não muda de ideia e ordena que a criança vá para o porão, então eles tiram a geladeira do lugar, revelando uma porta escondida e jogam o garoto lá dentro, dizendo que só estavam fazendo isso porque o amavam. Ok, aparentemente essa voz na parede não é tão do bem como imaginamos, já que ela deu um conselho péssimo ao garoto sobre como resolver a situação com Brian, pois por pouco o moleque não morreu naquela queda, ele teve sorte de quebrar apenas uma perna, era muito mais fácil ele esperar Brian atacá-lo novamente e revidar de alguma forma, pois assim um ato iria cair em legítima defesa e a escola não poderia expulsá-lo, fora que ferir outras crianças daquela magnitude e continuar vivendo sua vida normalmente são claros sinais de psicopatia e seus pais deveriam levá-lo para fazer alguns exames do psiquiatra o mais rápido possível, para diagnosticar seu menino não é um perigo para outras pessoas. Enquanto estava no escuro, o garoto chama pelo fantasma implorando para ter uma companhia, mas ninguém responde. Muito tempo depois, ele percebe uma corrente jogada do seu lado e puxa ela até notar que tinha algo escondido embaixo do pallet que seus pais deixaram para ele usar de cama, e ao remover a madeira do local, o garoto percebe algo que vai mudar completamente sua vida, em paralelo o diretor vai até a Divine para perguntar se ela foi na casa de Peter, dizendo que se o garoto não apresentava conversas estranhas ou hematomas eles não poderiam fazer nada, e que seus pais provavelmente eram super protetores porque alguns anos atrás uma criança desapareceu na rua deles. Em seguida ele vai corrigir as provas e ao ver a de Peter, ela anota seu número de celular e vai até a casa dele para entregá-la pessoalmente aos pais. Só que quando Carol atende a porta, é nítido que ela não estava nada feliz com a visita e imediatamente dispensa a mulher. Mas antes que fechasse a porta, Mark aparece agradecendo a visita e convida a professora para entrar. E enquanto estava na mesa, Divine percebe que Mark estava com um grande ferimento em seu braço, mas o cara diz que estava fazendo uma reforma e se cortou com um prego solto. Depois ela pergunta como estava o garoto e se os pais já sabiam em qual escola iriam colocá-lo. Mas Mark fala que a partir daquele dia Carol iria ensiná-lo em casa, para que seu filho não cause mais problemas, porém Divine diz que não achava isso uma boa ideia e pede para ver o garoto apenas para conferir se ele estava bem. Só que isso acaba deixando Carol completamente surtada, perguntando se a professora achava que eles faziam algum mal ao seu filho. Nesse momento Peter escuta a voz de Divine e sobe as escadas batendo na porta e gritando por ajuda, mas graças ao barulho da máquina de lavar, a professora não escuta. Então Mark pede que ela vá embora, porém antes que saísse a professora ouve as batidas do garoto, mas seu pai diz que era apenas a máquina de lavar e expulsa ela de casa. Quando Divine volta para seu carro ela percebe que esqueceu as chaves, mas Mark aparece do nada lhe entregando o objeto, deixando a mulher ainda mais assustada. Ok, antes de ir até lá Divine deveria avisar alguém do que estava prestes a fazer, apenas para o caso de acontecer alguma coisa com ela, assim as pessoas saberiam de seu último destino enquanto estava viva, o que facilitaria demais para a polícia, mas claro isso é apenas por precaução, fora que geralmente você não entra na casa de pessoas que você suspeita a serem psicopatas, ao invés disso ela deveria se direcionar para uma delegacia próxima e denunciar esse caso, falar com um conselho tutelar também seria uma boa, ou até mesmo procurar uma ONG de quem tem como objetivo proteger as crianças, com todas essas pessoas em cima dos pais, eles dificilmente conseguiriam fazer mal ao seu filho sem serem notados, ela poderia informar para algum órgão do governo sobre Peter ser educado em casa, pois precisam ter certos requerimentos para ele estudar em casa, e os pais de Peter seriam obrigados a seguir isso, e provavelmente trancar o garoto no porão não era um desses requisitos, se bem que a inteligência não parece ser o forte dessa professora, já que máquinas de lavar não fazem aquele tipo de som, e sabendo que os pais não deixavam ela ver a criança, Peter poderia estar em apuros, fora que o som da máquina de lavar estava à esquerda de Divine, e o som de Peter chutando a porta à direita, não precisava escutar muito bem para saber diferenciar esse tipo de coisa, e aparentemente essa casa deve ter um ótimo isolamento sonoro no porão, caso contrário Divine conseguia facilmente ouvir os gritos de Peter, e isso provavelmente foi feito para prender alguém lá embaixo, já que o garoto viu uma jaula no chão, a questão que fica no ar é quem estava preso ali antes de Peter. Depois da visita, Carol prepara biscoitos e os leva até seu filho, dizendo que ele finalmente poderia sair do porão, em seguida os dois lhe dão um banho, e fazem Peter prometer que nunca mais iria mentir, reagir ou desobedecê-los, além de que iria parar de falar sobre seus pesadelos e espíritos, e que agora iria estudar em casa, sem ter muito o que fazer, o menino concorda, com isso os pais dizem que o perdoam e o amam muito, por isso faziam essas coisas, só que quando ele é posto para dormir, assim que seus pais saem, o menino vai direto para a parede chamar sua amiga, dizendo que foi trancado no porão, e ela responde contando que ficou preocupada, então o menino pede para vê-la, e a garotinha hesita, falando que ela estava presa nas paredes há muito tempo, e se Peter a visse poderia gritar e os dois seriam pegos, mas ele insiste e a criatura acaba cedendo, contando que tinha um buraco atrás do papel de parede, então o menino olha por lá e vê um olho encarando de volta, com isso o garoto pergunta quem era ela, e a criança responde que era sua irmã, e que estava presa ali há muito tempo, porém ela teve que esperar anos para que Peter fosse grande o suficiente para ter forças de empurrar o relógio e abrir a porta que a prendia nas paredes, e que o garoto teria que fazer isso rápido, pois seus pais eram maus e logo seria a vez dele, assustado com tudo isso, o menino se joga na cama, só que os problemas desse menino estão longe de se acabar, e durante a noite ele acorda com alguém batendo em sua porta, que se abre sozinha revelando sua mãe correndo de um lado para o outro, depois ele vê seu pai em um canto com um sorriso macabro, dizendo que Peter fez e sua mãe enlouquecer, e aí Carol vem correndo na direção do garoto com uma face demoníaca, e quando ela lhe ataca, Peter tem alguns vislumbres de sua irmã e do que viu no porão, com isso ele acorda e sua mãe tenta confortá-lo perguntando sobre o que era o pesadelo, mas é claro que Peter mente para não ser trancado no porão novamente, bom, a partir de agora Peter deveria tomar muito cuidado com suas atitudes, e obedecer seus pais a todo custo durante alguns meses, para que a desconfiança dele suma, e então começar a planejar sua fuga, já que agora a poeira está muito alta, e o casal ficaria de olho nele a cada segundo do dia, quanto a voz da parede, bom, se seus pais te trancaram num porão por 2 dias sem água ou comida, obviamente eles não são bonzinhos, e poderiam facilmente fazer algo pior, portanto talvez ouvir o fantasma não seja tão ruim assim no momento, mas a pergunta que realmente não quer calar é como os pais não viram o número de telefone que Devine escreveu na prova. A hora em terceira, Peter pergunta como sua irmã estava falando com ele se ela estava presa no quarto de seus pais, e a garota diz que fez de tudo para chegar até ele, e conta que seus pais lhe odiavam, e por isso lhe prenderam na parede, mas que quando enjoarem dela vão finalizá-la e colocar Peter na parede, só que o garotinho não acredita nisso, dizendo que eles nunca matariam ninguém, mas sua irmã fala que eles já fizeram isso, e pede que ele cave em um lugar específico no quintal, então o garoto obedece, e na manhã seguinte enquanto sua mãe olhava atrás do relógio, ele cava o quintal, encontrando um crânio humano, porém logo sua mãe dá falta dele, e o vê no quintal, e corre até lá, rapidamente o garoto esconde a caveira, e pega uma abóbora pedindo para escupi-la com sua mãe, já que não poderia ir pedir doces, e enquanto sua mãe esculpe a abóbora, ele vai falar com sua irmã, que lhe conta sobre o que aconteceu, aquela era a menina que desapareceu no Halloween anos atrás, pois um dia aquela menina bateu na porta pedindo doces, e sua irmã lhe pediu ajuda, porém seus pais ouviram isso, e finalizaram a garota para se proteger, trancando sua filha dentro das paredes, com essa informação Peter jura que vai salvar sua irmã, e diz que conhecia alguém que poderia ajudar, então pegando sua prova, ele vai escondido até o quarto de seus pais, onde o telefone ficava, e liga para a Devine pedindo ajuda, mas sua mãe vê isso fazendo o garoto desligar, e quando Devine retorna a ligação, Carol fala que seu filho estava com saudades, e resolveu ligar para dizer isso, mas ele ficou com vergonha e decidiu deixar para depois, então ela deseja um feliz Halloween, e desliga na cara da professora, dizendo que seu filho fez algo muito ruim, e aí ela arrasta o garotinho pela casa dizendo que nenhum estranho ele ama mais que seus pais, e que só eles sabem o que era melhor para o seu filho, mas quando entra no quarto, a mulher percebe o buraco na parede, e entra em desespero, perguntando o que ela tinha lhe contado, e dizendo que não importava mais, e que a partir do momento que Mark chegasse, tudo que acontecesse a partir de agora, seria a culpa de Peter, bom antes de tomar decisões precipitadas, Peter deveria pensar um pouco sobre tudo que está acontecendo, afinal ele só não foi expulso por escutar essa voz na parede, como ela tem informações extremamente precisas sobre os crimes, como se ela tivesse participado, além disso quando ele conseguiu entrar no quarto da mãe e acessar o telefone, o garoto deveria ter bloqueado a porta de alguma forma, e chamado primeiramente a polícia, contando os abusos que estava sofrendo em casa, sobre a jaula no porão e a porta atrás do relógio, e só depois ligar para Devine e pedir ajuda, já que não tem muito o que ela pudesse fazer sem provas, fora que aparentemente Peter não está preso dentro de casa, podendo ir para o quintal e circular livremente, portanto ele deveria esperar a oportunidade perfeita para pular a cerca e pedir ajuda a algum vizinho, ou fugir de casa e tentar achar alguém disposto a ajudar. Quando a noite cai, sua irmã corre para avisar Peter que seus pais sabem de tudo e estavam se preparando para matá-los, portanto o menino precisava fazer alguma coisa rápido, com isso ele desce as escadas para ver seus pais conversando, e Mark olhando a que sua esposa limpe a casa pois precisavam fazer algo rápido em relação àquela coisa, porém eles percebem que o pequeno estava ali se espiando, Peter tenta correr até sua cama e fingir que estava dormindo, mas seu pai vai até lá dizendo saber que ele está acordado, e que no dia seguinte iria precisar da ajuda de seu filho para limpar o jardim, e quando essa hora chega, seu pai diz que a horta estava sendo atacada por um fungo, que estava estragando gradativamente todas as abóboras boas e que a única forma de resolver era enterrando essas e esperando ter sorte na próxima colheita, então ele pergunta se seu filho entendeu a mensagem e ordena que ele comece a cavar, enquanto isso do lado de fora, Brian aparece junto de outros garotos, mostrando que aquela era a casa de seu maior inimigo e logo eles iriam descobrir que violência só gera mais violência, durante o jantar da família podemos perceber que Carol estava extremamente nervosa e assim que algumas crianças batem na porta pedindo doces, ela surta e os manda embora, enquanto comiam Mark pergunta se sua esposa mudou a receita da sopa, já que ela estava com um gosto um pouco diferente, então eles continuam comendo, até que Mark nota um certo aroma de canela vindo do prato e percebe que Peter não tocou em sua comida, então ele entra em choque ao notar que seu filho pôs veneno de rato na comida deles, com isso Mark parte para cima do garoto perguntando o que ele tinha feito, mas o psicopatinha apenas diz que eles machucaram sua irmã, deixando seu pai surpreso com algo, nesse momento ele implora para que sua esposa ligue para a emergência, mas quando ela vai até o telefone eles percebem que Peter cortou o cabo e Mark começa a passar mal, vomitando sangue e caindo no chão, ok é impressionante que Mark tenha notado que tinha veneno de rato na comida, mas tenha deixado sua esposa continuar comendo mesmo depois de perceber isso, fora que mesmo o telefone da cozinha estando cortado ainda tinha um no quarto do casal e que poderia ser usado para chamar a emergência, portanto a mulher poderia subir até lá e chamar a polícia, já que seu filho é um psicopatinha, já o veneno de rato realmente foi um pensamento frio e calculista do pequeno Peter, já que isso é extremamente prejudicial para a saúde humana, podendo causar no pior dos casos uma grave hemorragia intestinal, mas isso não iria finalizá-los nessa velocidade, nem faria Mark cuspir 500 litros de suco tangue de morango, e sim lhes dar uma morte lenta e dolorosa, porém iria dar tempo dos dois conseguirem revidar de alguma forma, já que Peter não passa de um garoto de 8 anos. Após ver seu marido ser finalizado, Carol pega uma faca e começa a perseguir seu filho, que sobe as escadas correndo tentando escapar, mas Carol consegue alcançá-lo, só que antes que pudesse finalizá-lo, o veneno faz efeito, e aproveitando a brecha, o garoto chuta sua mãe das escadas, que acaba sendo finalizada na queda, e então ele corre até seu corpo para tentar pegar as chaves, mas quando consegue, a mulher acorda e usa suas últimas forças para implorar que Peter não deixe aquela coisa sair, só que o garoto não obedece e vai até o quarto empurrando o relógio e abrindo a fechadura que prendia sua irmã, mas assim que ele faz isso, o garoto imediatamente se arrepende, ao ver a criatura que se escondia nas sombras e ouvir sua risada macabra, com medo ele se esconde em seu quarto e sua irmã vai até lá perguntando como foi ver seus pais morrerem, até que para sua surpresa eles ouvem alguns garotos batendo na porta e sua irmã fica animada, pois seria como caçar a menina no dia do Halloween. Então ela esconde o corpo dos pais e abre a porta para os valentões, que eram ninguém menos que os amigos de Brian, que vieram se vingar pelo que aconteceu com ele. Bom, aqui as coisas desandaram completamente, primeiramente que em vez de finalizar seus pais, Peter poderia ter colocado algum sedativo para que eles apagassem e assim o menino teria uma chance de amarrá-los e interrogá-los sobre o que realmente estava acontecendo, sim é uma solução maluca, mas é melhor que o que ele fez, isso porque a voz nas paredes já levou Peter a fazer uma coisa terrível, como empurrar Brian da escada, portanto ela não é 100% do bem e poderia estar mentindo para ele, então deve ter um bom motivo para seus pais terem trancado ela nas paredes e não custava nada ele ter perguntado sobre isso antes de ter finalizado seus pais, afinal toda história tem em dois lados e o garoto podia estar sendo facilmente manipulado pela pessoa da parede para ir parar na prisão com uma passagem só de ida. Além de que Peter deveria ter tirado a chave da porta quando abriu ela, para não deixar que aquela criatura pudesse por exemplo trancar as portas da casa, prendendo ele ali dentro. Quanto aos amigos de Brian, eles deveriam ficar espertos e não entrar na casa dessa forma, já que estava muito fácil e poderia muito bem ser uma armadilha, já que é muito conveniente que a porta estivesse aberta. Só que sem suspeitar de nada, os garotos entram na casa e um deles vai até o andar de cima procurando por Peter, enquanto os outros ficavam no andar debaixo quebrando tudo. E aí Brian entra na casa para ver o caos que seus amigos estavam fazendo, até que ele escorrega em uma poça de sangue, ficando completamente assustado. Em paralelo, um dos jovens vai até a sala quebrar um piano, até que ouve algo se arrastando por trás do instrumento. Mas antes que conseguisse ver, a criatura puxa ele para debaixo do piano, finalizando o garoto. Com os gritos do amigo, todos entram em alerta, mas a criatura sai atacando um a um, os finalizando com uma facilidade assustadora. Um dos garotos implora por ajuda de Brian, mas o menino estava paralisado de medo e não conseguia fazer nada de ver seu amigo sendo puxado para a escuridão. E aí ele começa a ouvir os passos que parecem estar vindo do teto, e enquanto se afasta em direção a porta, o menino sente um emaranhado de cabelo e é capturado pelo monstro. Enquanto isso, no andar de cima, um dos mascarados encontra Peter, mas se assusta com os gritos de seus amigos e desiste da criança para ver o que estava acontecendo lá embaixo. Só que quando ele chega nas escadas, o jovem é atacado pela irmã de Peter, que vem escalando a parede como uma aranha e ataca o rapaz jogando ele na parede como se fosse um brinquedo desconectando sua cabeça. Depois, aquela criatura vai até o quarto de Peter, dizendo que quando ele nasceu seus pais ficaram felizes, mas quando ela nasceu Mark e Carol gritaram, e enquanto ele chorava numa caminha quente ela estava presa nas paredes, vivendo com as aranhas e ratos, aprendendo a escalar, morder e manipulá-lo para fazer o que ela quisesse. Então aquilo lhe dá uma abóbora como o presente de Halloween, com a cabeça de Brian dentro, e em seguida ela tranca seu irmão nas paredes para deixá-lo seguro. Mais tarde, a professora Devine decide ir novamente até a casa de Peter para ver como ele estava, só que quando ela chega lá, a mulher percebe que a porta estava aberta, e explorando a casa ela ouve um choro e vê alguém na cozinha, entrando no cômodo a moça encontra os rastros de sangue espalhados para todo lado. Só que antes que pudesse chamar a polícia, algo arranha a sua perna, fazendo ela se arrastar pelo chão, enquanto a criatura caminhava lentamente em sua direção. Com isso, ela pega um atiçador de brasas e decide que era hora de fugir, mas quando chega na porta ela percebe que estava trancada, ok, já deve ter dado para a professora perceber que ela não estava lidando com uma situação comum, e aproveitando que ela ainda tinha seu telefone, Devine deveria ligar imediatamente para as autoridades e pedir ajuda, já que mesmo sendo muito ágil, essa garota com certeza não é mais rápida que uma bala, e vamos combinar que poderiam ter criminosos dentro da casa, no caso tinha né, só que o monstro finalizou todos. Além disso, mesmo que a porta estivesse trancada, Devine poderia usar o atiçador de brasa para quebrar uma janela, ou até mesmo a tranca da porta e sair dali o mais rápido possível. Já os jovens mascarados, ao ver o sangue, eles deveriam ter vazado dali imediatamente, e mesmo que a porta estivesse trancada, eles poderiam usar os tacos para quebrar uma janela e fugir. Nesse momento, a mulher ouve os gritos de Peter implorando para ela fugir, e segue o som até o quarto do garoto, onde ela se tranca pouco antes de ser atacada pela mulher aranha. Quando ela pergunta o que era aquela coisa, Devine fica surpresa ao saber que aquilo era a irmã de Peter. Com isso, ela vê a mão do garoto saindo da parede, e o jovem implora para que ela fuja, mas a professora se recusa a sair sem o garoto, e aí ele ouve sua irmã entrando nas paredes para caçá-lo, e num ato desesperado para salvar a criança, Devine usa o atiçador para abrir um buraco na parede e tirá-lo de lá. Então eles correm até o quarto de Carol para pegar as chaves, e conseguem abrir a porta da frente. Mas infelizmente apenas Devine consegue sair, pois o garoto é agarrado pela criatura e arrastado para dentro da casa. Quando o menino acorda, ele se vê preso naquela jaula do porão, e encontra um ursinho com o nome de Sarah gravado na etiqueta, que provavelmente era o nome de sua irmã. Então uma luz se acende, e ele vê a criatura descendo as paredes de uma forma humanamente impossível, e ao olhar no rosto deformado da garota, ele pergunta porque ela era assim, mas ela apenas diz que nasceu dessa forma. Nesse momento, Devine desce as escadas do porão gritando que se aquela coisa ferisse o garoto, ela iria matá-la. Só que esse plano não dá muito certo, já que a monstruosidade escala as paredes e derruba a coitada que se arrasta para fugir, mas quando iria finalizá-la, Peter percebe que Sarah deixou seus cabelos ali, e começa a puxá-los para poder escalar até a superfície, e quando chega lá ele fica puxando a garota, dando tempo para a professora pegar o atistador de brasas e bater naquilo até conseguir empurrá-la para a jaula. Então eles trancam a escotilha prendendo Sarah, mas antes que fossem ir embora, a garota diz a seu irmão que foi ele quem matou seus pais, e que os dois eram iguais, fora que aquelas grades não iriam segurá-la para sempre, e todos os dias Peter iria se perguntar se trancou as portas, ou se viu uma sombra se mover, já que sua irmã sempre iria estar com ele, afinal eles eram família. Bom, agora que eles prenderam a garota aranha na jaula, eles deveriam ligar para a polícia, pois essa criatura precisa ser presa para evitar que mais pessoas sejam finalizadas por esse monstro. Já o pequeno psicopatinha teria duas opções, ou ele botaria toda a culpa na sua irmã dizendo que ela finalizou os pais dele e também os garotos que invadiram a casa, e viveria com esse segredo pro resto da vida, ou ele aceitaria o que fez e poderia falar que foi manipulado pela irmã para finalizar seus pais, tentando ser julgado como menor de idade e não acabar indo parar na prisão para sempre, qual opção você escolheria? E definitivamente ele não iria continuar vivendo na mesma casa, e a irmã dele seria levada para algum lugar, e provavelmente nunca mais teria contato com ele, afinal ela é um perigo para a sociedade, e o Peter talvez ainda tenha salvação. Fala galera, e se foi como derrotar Kobe Webb, você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca dar ouvidas às vozes que vem das paredes, nunca se sabe quais são as suas intenções.